Durante todo o dia de hoje, funcionários da Prefeitura de Piracicaba e técnicos da Defesa Civil trabalharam nas áreas atingidas pela forte chuva que caiu na cidade. O temporal alagou ruas e inundou casas. A chuva começou no fim da tarde. O temporal durou cerca de uma hora e deixou suas marcas. A região sul de Piracicaba foi a mais prejudicada. Esta e outras ruas ficaram completamente alagadas. Algumas casas também foram invadidas pela água. Aqui no bairro da Portelinha ainda é possível perceber os estragos causados pela chuva. O córrego do Jaú transbordou e esta área ficou completamente tomada pela água. Aqui a gente encontra muito lixo, pedaços de madeira, de metais, porque tudo isso foi trazido de outros bairros da cidade. Para a gente ter noção da força que a água passou por aqui, onde existia um acesso dos moradores, que era uma ponte, hoje não temos mais, porque ela foi arrastada por cerca de 10 metros. E nesta casa, o nível do alagamento ultrapassou um metro e meio das paredes. Dentro da casa, só lama. Na sala, na cozinha, foram muitos prejuízos e momentos de tensão. Pediu a ajuda do meu pai e minha mãe aqui, e só pegou a criança e os cachorros saíram. E não teve como ficar mais dentro de casa. E foi um estrago danado, foi um desespero danado. O pai da Maria mora bem ao lado e presenciou o desespero dos netos para deixar o imóvel. Já saiu dentro da água, e a água já dando neles aqui assim, e aí eles saíram correndo. E falaram, meu filho, vem aqui para casa, a mãe deles não estava, corre aqui para casa. O local foi interditado pela defesa civil, e a família deverá procurar um novo lar. Mas graças a Deus, eu falei que ela, Deus abençoe, não tem que ela não fique. Ela achou uma casinha para morar, tem fé em Nossa Senhora. Na rua Honorato Faustino, houve deslizamento, que soterrou um barraco. A defesa civil e o corpo de bombeiros chegaram a realizar buscas por vítimas. Mas, por sorte, os moradores não estavam em casa. Teve aqui a equipe do corpo de bombeiros, defesa civil. A gente trouxe maca na prefeitura, a gente fez a escavação, procurou. Mas, graças a Deus, não houve vítimas nenhuma. O pessoal já tinha saído para outros locais mais seguros. Durante todo o dia, equipes da prefeitura e da defesa civil trabalharam nas áreas atingidas. A previsão é para mais chuva nos próximos dias. Então, a cidade segue em alerta para novos problemas que podem ser causados pelo temporal. O mês de janeiro é chuvoso. Agora diminui a chuva um pouco, mas a gente segue monitorando, informando a população. O mês de janeiro é chuvoso. O mês de janeiro é chuvoso. Obrigado.